O que é isso? O que é isso? A gente traz a pergunta. A gente tem que ver. Estamos lá. Os dois não estão indo. Vamos lá. Vamos lá. Você vai ver isso? Isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas você vai ver aqui ainda. Vamos lá. Mãe, pãe, 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 pãe. Mãe, pãe, pãe, pãe. Mãe, pãe, 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 pãe. Mãe, pãe, 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 pãe Não é nada minha. E a boca de botão de... ... 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 Tchau, tchau.